A Estúdio 46 pegou estrada e viajou muito para conhecer Santa Catarina, mais especificamente a cidade de Treze Tílias, 6 mil habitantes e é a Tirol brasileira. Tirol é um estado da Áustria. Treze Tílias é um pedaço da Áustria no Brasil. Para um leigo como eu, os nomes de Treze Tílias até parecem tirados do filme de Harry Potter, Lindendorf, entre outros sobrenomes diferentes. Culinária austríaca com cara de comida alemã, chucrute e pratos típicos da culinária alemã. Parque Lindendorf. A minicidade vale a pena ser visitada. No parque, muitas carpas do lago. A noite é animada com música típica austríaca. Apresento o grupo Lindentown. Música Música Tá certo que eu não sou nenhum tirolês, Mas foi divertido participar do grupo do Sr. Walter, o Lindentown. Treze Tílias, vale a pena visitar. Música 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 Música